Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal vivendo mundo afora, pessoal. Então, se você gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrever aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal vivendo mundo afora já está com 954 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. O primeiro vídeo que foi postado 13 horas atrás, 48 mil visualizações sem saída, presos no estacionamento. Vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há 6 anos atrás, 37 mil visualizações. Ilha do Mel. Segundo vídeo, 6 anos atrás, 15 mil visualizações. Primeiros voos. E o terceiro vídeo que também foi postado 6 anos atrás, 34 mil visualizações. Vivendo mundo afora, pontapé inicial. Vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo mais popular que foi postado há 3 anos atrás, 3 milhões e 800 mil visualizações. O perigo de estradas desertas. Segundo vídeo, 4 anos atrás, 2 milhões e 600 mil visualizações. O perigo de entrar em rios desconhecidos. E o terceiro vídeo que foi postado, 3 anos atrás, 1 milhão e 800 mil visualizações mergulhando na água mais limpa do Brasil. Eu já puxei o canal Vivendo Mundo afora aqui, pessoal. Atualmente, o canal deles tem 1.844 vídeos. O patos para o canal deles. Esse canal é brasileiro. Tipo de canal viajar por e foi criado dia 17 de novembro de 2014. Rolando mais baixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento, pessoal. O canal Vivendo Mundo afora está recebendo 100 novos assinantes. Geralmente, visualizações de vídeo, 52.893. Ganhos estimados em dólar entre 13 a 212 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre fala aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando esse melhor valor, que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento deles aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje, tá? 397 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, acho que está 5,54. R$ 2.199,38. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal, vezes 12. R$ 26.392,56. Eu já deixei aqui prontinho a minha tabelinha para você estar conferindo comigo. Mensais em dólar, R$ 397,00 atualizado na data de hoje, né? Mensais em reais, R$ 2.199,00 anuais em reais, R$ 26.392,00. Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo e vejam também como que vocês podem estar criando o canal de vocês, né? Você já está monetizando aí e faturando seus primeiros reais aqui através da plataforma aqui, a YouTube, tá? Então, corra aí e não perca essa oportunidade. Pessoal, deixa aqui nos comentários, né? O YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, tipo assim, eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!